Mano, compartilha esse vídeo nas redes sociais, dá um joinha aí, faz um comentário bacana e tamo junto. Põe atenção você que está me assistindo, esses métodos são apenas paliativos, se você quiser um método para emagrecer a longo prazo, ser mais feliz e diminuir a cintura, clica no link abaixo da descrição ou do primeiro comentário, valeu? Você está empenhado em perder peso, entrar em forma e ter uma vida mais saudável? Pode ser um grande desafio, principalmente se você não costuma ter hábitos saudáveis, mas ao mesmo tempo, pode ser uma descoberta maravilhosa. Quando você começa a comer melhor e a praticar atividade física, descobre que pode ter mais energia do que jamais imaginou. Assim que os primeiros quilos desaparecem, você se sente vitorioso ao ver que o sacrifício vale a pena e a recompensa é maior do que a dificuldade. Fazer dieta não é fácil, mas pense nos resultados. Um corpo em forma é igual a mais saúde, disposição, alegria, autoestima e, quem sabe, um novo amor. Faça as pazes com a comida e com você. Nossa busca por bem-estar e qualidade de vida está relacionada ao nosso corpo. Cuidar da saúde e se sentir bem com seu peso e ter uma autoestima elevada fazem parte dessa trajetória. Quantas pessoas sofrem com efeito sanfona e com excesso de peso? Existe um terrorismo alimentar e uma idealização da magreza que fazem com que pessoas saudáveis tentem se encaixarem em um padrão, prometendo corpos dos sonhos, mas que, no final, só as estressam e as fazem se sentir piores. Que tal rever a maneira de cuidar do corpo e da mente? Sof Derham é uma nutricionista francesa, doutora da USP, e que estruturou o método Efeito Sof. Esse sistema consiste em abandonar as dietas restritivas e desenvolve uma mudança de hábitos. Ao mesmo tempo em que você redescobre o prazer em comer, acaba perdendo quilos de maneira eficiente e definitiva. Descubra um jeito inovador de recuperar a sua autoestima e ficar bem com as pessoas à sua volta. Agora, para ajudá-la a perder uns quilos extras, buscamos especialistas para nos falar sobre uma oração para emagrecer que é poderosa e infalível. Vamos à oração. Diga quantos quilos você deseja libertar e nunca mais engordar. Agora que você conhece uma oração para emagrecer, veja algumas dicas que podem ajudá-lo no processo. Ande sempre com uma garrafa de água por perto. Sempre que sentir tentado a comer algo e não for a hora, beba um pouco. Muitas vezes confundimos a sede com a fome. Final de semana. Alugue uma bicicleta em um parque. Faça caminhadas com seu cachorro. Jogue em algum esporte ou saia para dançar. Assim você queima calorias sem perceber. Procure ter alimentos que tapeiam um pouco à vontade, como frutas desidratadas, por exemplo. Lógico que não é a mesma coisa que comer brigadeiro. Você finge que está saciado e com o tempo vai se acostumar. Chame um amigo ou uma amiga para entrar no estilo de vida saudável com você e troquem receitas. Façam atividades juntos. Fica mais divertido e você ainda pode desabafar quando a situação estiver complicada. Não vá ao supermercado com fome, pois você acaba comprando mais do que deveria.